Esse lugar que eu tô precisa ser muito comemorado, gente, Tim Tim, Tim Tim com todo esse pessoal lindo, a Ana Lúcia, a Chefe Emiliana, o Miduca, porque olha, a história deles é tão bacana que já foi contada inclusive em várias revistas. Nós estamos falando do Hotel Baiti e do Restaurante Tambayá. Ai, Tim Tim de novo, que eu quero dar um gole que não deu tempo. Também faladeira? Muito bom. Ai, tudo de bom, né? Pois é. A gente tem que contar um pouquinho dessa história porque tem tudo um lado muito peculiar, né, Ana Lúcia? Isso. É, a nossa história, né, a gente veio pra cá em busca de uma nova vida, de estar perto dos filhos e surgiu esse projeto, esse empreendimento familiar que cada um tem uma sua participação. Nós com o hotel, a Marina, eles com o restaurante. Isso a gente tá somando e estamos também aprendendo, né, porque pra nós é tudo muito novo. Aquele lugar que você vem pra relaxar, ou pra curtir com os amigos, pertinho de Joinville a gente vem de barco, ou atravessa do Capri pra cá, ou vem pela BR, né, Emiliana? Isso mesmo, Fabiola, dá pra chegar de todos os lados. E vocês são dois chefes, marido e mulher? Dois. Exatamente. Ela é minha patroa em casa e no restaurante. Ixi, aí o bicho pega aqui, então. Não, mas a gente se dá muito bem, acho que o nosso trabalho de parceria é bem bacana, cada um contribui com uma parte, né, ele, por exemplo, é o mais criativo, mais idealizador, eu sou mais prática, que faço a coisa acontecer e os dois trabalhamos juntos. E sabe que já é muito conhecido, gastronomicamente falando, os dois já tem um nome bem consagrado em Joinville, porque você tem história em Joinville, né? Tenho, tenho sim, eu dei muito pouco, eu dei um módulo de aula na Univille. Aliás, foi lá que nós nos conhecemos, porque a gente fez o coquetel de inauguração da cozinha da Univille. E eu lembro que eram coisas totalmente diferentes, e é assim que vocês praticam aqui no restaurante? Assim, não é totalmente diferente, o que a gente poderia dizer da nossa cozinha, que ela é uma cozinha... A gente usa ingredientes locais, ingredientes frescos, e a gente tenta fazer disso uma apresentação diferente, uma maneira diferente de saborear aquele alimento que normalmente a gente come em casa da mesma forma, e aqui a gente tenta dar um upgrade nele. Uma cara diferente, e principalmente que ela estava falando dos ingredientes, né? São ingredientes frescos, normalmente frutos do mar e vegetais, puxando um pouco para a cozinha saudável e leve, né? Isso a gente preza muito também. Hoje eu comi um chapeado de frutos do mar, gente, vocês não têm noção! Que coisa mais gostosa! Um prato super leve, super gostoso e super saudável, né? O que mais que vocês têm no restaurante, Emiliana? Nós temos todas as porções que são bem delicadas, são bem bacanas. A gente tem um conceito, o conceito que a gente quer criar aqui é a pessoa vir comer com as mãos, passar o pãozinho, tudo tem um azeite, um alho, um molhinho. Então pega o pãozinho, passa naquele molhinho, chupa os dedos, é uma coisa bem descontraída mesmo. O que a gente quer é que as pessoas se sentem em casa, como se tivessem... E é isso que a gente sente mesmo. Meu pai diz já que ele construiu isso aqui tudo para ser uma grande, um grande casão, onde todos viessem e sentassem na varanda e sentissem como se estivessem na varanda de nossa casa, né mãe? Desde que éramos pequenos, sempre recebemos bastante as pessoas, sempre gostamos de estar com as pessoas, conversar, comer, beber e a gente ampliou isso aqui para o Baiti e Tambayá. Ai, que família linda, né Ana Lúcia? Que sortuda! É, eu sou suspenta em falar, mas eu tenho muito orgulho da minha família, né? Deles aqui no restaurante. Esse restaurante, o Tambayá, está inserido dentro desse contexto e que a gente sabe que isso realmente não é a cozinha da alma, mas também a alma do empreendimento, né? Porque um hotel, um restaurante, a comida agrega valores para o hotel, a gente sabe disso. Eu mesma me surpreendi, eu sei que a Emiliana, ela pelos cursos que ela fez, a Umi Duca também tem esse dom, mas a gente se surpreendeu com o que a gente está vendo aqui, né? O hotel é um hotel, assim, bem gostoso, bem aconchegante, bem estruturado, porque a gente não quer sair da casa da gente e ir para qualquer lugar, né? É verdade, é verdade. A gente vai ficando meio chatinho ao longo da vida, né? Mas aqui os quartos, eles são super confortáveis, todos com televisão, com Wi-Fi. Gente, eu cheguei aqui hoje, trabalhei, sabe? Aquela coisa que você pode me passar um final de semana que você não vai ficar fora do mundo, mas se quiser ficar fora do mundo, também fica. Dá para ficar, verdade. Bom, pelo próprio nome, né, Baiti, em hebraico, significa minha casa. Então, essa é a proposta e realmente a gente espera que as pessoas se sintam em casa, mas com conforto, né, que tenha um serviço adequado, que possa comer bem. E uma coisa muito importante que a gente está percebendo é esse contato com a natureza, né? Nós já temos um hóspede, um cliente, e ele diz que acorda às seis para ouvir o som dos pássaros, né? De frente com esse quadro maravilhoso que é o mar, a Bahia, a Babitonga, que é linda, né? Nossa, demais! O joenvilhense que aproveita e todas as... o catarinense, o paranaense, né? Que aqui é um lugar especial. Muitas empresas de Joinville procuram lugares assim para fazer pequenos encontros, né? Ai, com certeza! A gente tem uma estrutura bem bacana, inclusive até nós temos a sala de reuniões com data show. Claro, porque aqui é do lado do porto, né? Sim, é, com certeza! A gente, dentro da sustentabilidade, a gente, o nosso projeto visa esse, né, né, não só o nosso turista, o veranista, mas também esse é pessoal corporativo, o turismo gastronômico, o turismo náutico, que aqui é forte, a gente sabe da necessidade, né? E então a gente está fazendo agora alguns pacotes, já fizemos dois eventos, um é o gastronômico que você participou e já mostrou, né? Ai, gente! Foi muito bom esse festival gastronômico! Quero mais! Ah, vai ter! Vai ter, né? Vai, vai, vai! E o Réveillon, tem alguma programação especial? Porque isso aqui tem cara de Réveillon, gente! É, então, primeiro vou falar dos finais de semana, nós só estamos fazendo pacotes, pacote romântico, pacote final de semana, que todo, quando eu falo, está inserido o hotel e o restaurante. E estamos também terceirizando passeios com lancha, para quem não tem lancha, que gosta de pescar ou que gosta de passear, a gente também está providenciando, né, os pacotes têm massagem, a gente está buscando a mão de obra aqui local, regional, para oferecer isso para o nosso hóspede. E também para o Natal e Réveillon, nós já estamos terminando os arranjos, eles com a gastronomia. Imagino que não vai sair daqui, hein, Meduca? O que você está preparando? Você que é bem criativo, então. Então, nós realmente vamos fazer uma coisa surpreendente, vai ter a parte gastronômica, são diversos pratos, muito bem elaborados, muito bem feitos, e para ter aquela coisa também do aconchego, né. Vamos fazer provavelmente um grande buffet, com pratos desde bacalhau, cordeiro, sushi e... Sushi bar, então estamos programando sushi bar, estamos programando uma pista de dança, DJ, fogos, recreacionista, para as famílias que estiverem com crianças, para poder aproveitar mais a festa, e um festão, né. Festão, festão, festão mesmo. Também, nós estamos providenciando também o apoio náutico para o pessoal que quer vir passar a festa do ano novo aqui, e quer chegar de barco e ir embora de barco, nós vamos ter o apoio náutico na festa. A gente já, agora providenciamos, temos licenciados pela Capitania dos Portos, nós temos 10 boias aí, poitas, né, tudo certinho, porque nós temos também já o apoio, um barco inflável, que pegam as pessoas no mar, né, nos barcos e trazem para a terra. O Miduca, por exemplo, eu não estava hospedada no hotel e fui muito bem recebida, então realmente as pessoas não precisam estar aqui no hotel para desfrutar da sua criativa gastronomia. É isso mesmo, essa é a intenção, a gente quer que todos venham, o pessoal vem de fora, inclusive todos os finais de semana está tendo uma excelente procura de barcos, então a gente olha ali pela cozinha, já dá para ver ali uns 8, 10 barcos, o pessoal descendo e já comendo um cevichezinho, uma lulinha, adorê, então essa coisa do público de fora, todo mundo está super convidado para vir experimentar os nossos quitutes. E, por exemplo, pode ficar na praia também, não precisa nem vir até o restaurante, porque vocês também servem na praia. A gente serve onde a pessoa quiser, a gente faz o nosso máximo para atender, essa é a nossa grande filosofia, né, que as pessoas se sintam em casa e se sintam especiais, né, então a pessoa, um dia teve uma família que veio aqui e falou assim, vocês podem montar uma mesa no deck? E o deck nem tem mesa, né, o deck é uma passagem, montamos uma mesa no deck num dia super agradável, de sol, e o pessoal ficou lá praticamente a tarde inteira comendo, tomando espumante, champanhe, então foi muito legal. Isso que está acontecendo praticamente todo final de semana. É importante que as pessoas até façam uma reserva, programem um horário, liguem para a gente, para a gente programar o apoio náutico, que busca de barco, então a gente consiga até reservar uma mesa especial e etc. E se você quiser, por exemplo, comemorar um aniversário, quiser um ambiente mais reservado, existem alguns espaços que você também pode telefonar e reservar. E se você quiser ficar aqui no final do ano, são apenas 15 apartamentos, portanto, não dá para ficar pensando muito, né gente? 15 apartamentos é rapidinho. E tem algo especial nesse hotel, porque pensando em toda essa estrutura, o pessoal do hotel, do restaurante, também pensou no meio ambiente, o que hoje é fundamental para qualquer empresa, né, Emiliana? Ah, com certeza, né, Fabíola? Hoje você não cresce sozinho, você tem que crescer e toda a sua comunidade crescer junto com você. E foi a partir desse princípio que a gente fez todo o projeto de construção, das licenças, todas em cima desse pensamento. Então hoje nós temos todo o nosso aquecimento, nós temos fornalha, que através dos nossos estudos é muito melhor, ecologicamente correto, a gente tem a zona de raízes, onde a gente trata 98% do nosso esgoto. E fora isso, a gente tenta ao máximo contratar as pessoas locais, fazer um treinamento para que eles se desenvolvam pessoalmente e profissionalmente, fazendo com que todos se comprometam mais com o trabalho e com a empresa. Isso é muito importante para a gente. E depois de tantas novidades, ainda tem mais essa que o pessoal vai adorar, né, Ana Lúcia? Quem, por exemplo, não tem ainda a RAIS? Então, nós teremos dois cursos de RAIS, mestre, num sábado de outubro, outro em dezembro e no dia seguinte, no domingo, a prova feita pela Capitania dos Portos. Então, sai pronto, final de semana, a pessoa se hospeda, faz o curso e já sai habilitado. E agora você deve estar se perguntando como chegar até esse paraíso, Hotel Baiti, Restaurante Tambaiá, é muito fácil, gente. Se você vier de Joinville, pode vir por Garuva, entra para Itapuá, chegou. Se você vier de barco, é uma linha reta. E se você quiser, também pode vir pelo Ferri Boat de Vila da Glória. É bem facinho, vocês vão adorar, tenho certeza.